Música Meu nome é Adriana Souza, moro na Vila as Lobos, no bairro Cabeceiras Utilizo todo dia a escadinha, a escadinha é cheia de lixo, escorrimão todo danificado E tem uma pracinha aqui perto que é bem cuidada, todos os dias o caminhão pipa vem jogar água Por que que eles pegam e não melhora a escadinha? A escadinha está precisando de uma melhora A prefeitura informou que a capina é um dos serviços de limpeza pública que são realizados diariamente na cidade E, portanto, nesse local será feita até o dia 7 de junho Informou também que está em processo de licitação a contratação da empresa que vai instalar corrimãos Em espaços públicos que precisam, inclusive no referido Zig Zag Música